FGTS? Não? Então presta atenção aqui porque golpistas estão usando informações de trabalhadores para sacar parte do FGTS deles com um aplicativo. E a gente mostra agora o que você deve fazer para não se tornar mais uma vítima. Veja! O Felipe foi até uma agência da Caixa Econômica Federal em São Paulo fazer o saque extraordinário do FGTS no valor de mil reais. Quando chegou lá e falou com a gerente, teve uma surpresa. Pesquisou ali para fazer a liberação e ela falou, olha, você já sacou. Falei, como assim eu saquei? Não, não saquei não. Ela, não, você já sacou, está consultando aqui que você já sacou o dinheiro. Foram necessários dois pedidos de verificação, juntando várias provas de que não foi ele para ter o valor de volta. Foi um saque fora do meu município, em dia útil, que eu estava trabalhando. Tenho e-mail de trabalho, tenho calls de reuniões de trabalho. Vocês têm acesso a imagens de segurança da agência. Assim, é muito fácil comprovar que não fui eu. As pessoas não precisam ir pessoalmente na agência para realizar o saque. A Caixa informou que para dar dinamismo ao processo e evitar filas e aglomerações, o crédito é feito de forma automática, direto na conta Caixa Tem, em nome do trabalhador. Mas muitas vezes, esse dinheiro vai parar na mão dos golpistas. Os criminosos precisam apenas do nome completo e CPF das vítimas para ter acesso às contas. As outras informações são de validação, como celular e e-mail, por exemplo, que eles mesmos fornecem. Então, se no momento da criação dessa conta, as informações que são colocadas, elas forem dos golpistas já, eles vão ter acesso a movimentar a sua conta por meio do aplicativo. Por quê? Porque eles que fizeram o cadastro. Em casos como esse, a pessoa prejudicada deve registrar um boletim de ocorrência e exigir do banco a devolução do dinheiro. Essas vítimas devem entrar em contato com a Caixa para pedir a investigação do caso e o ressarcimento, uma vez que elas não contribuíram com a fraude, não passaram sem a ninguém, etc. E a responsabilidade é da Caixa sim, uma vez que o seu acesso ao aplicativo foi simplificado. Se a Caixa não atender o pedido, a ação judicial pode ser um caminho para reaver o prejuízo. Se houver fraudes, vulnerabilidades, etc., a responsabilidade em regra são das empresas e não do titular do consumidor. Por isso que a maioria das decisões judiciais são no sentido do ressarcimento. Fica a expectativa de que pelo menos a ação dos criminosos não seja tão facilitada. Não é possível acreditar que qualquer um com um documento falso, simplificado, possa se passar por terceiros nessas plataformas e realizar resgates. Bom, em nota, a Caixa disse que aperfeiçoa continuamente os critérios de segurança de acesso aos seus aplicativos e movimentações financeiras. O banco também esclareceu que todas as informações de suspeitas de fraudes são consideradas sigilosas e repassadas somente para a Polícia Federal. Agora...